Hoje teve uma polêmica muito grande com a Viviane Sena, a gente sabe, a irmã do Ayrton Sena, piloto de Fórmula 1, ela que está à frente do Instituto Ayrton Sena, que é um instituto muito voltado para a educação, ela defendeu a volta às aulas, falou, ela é psicóloga, falou dessa questão psicológica das crianças, que estão sofrendo muito, sem dúvida alguma, está aí a Viviane Sena, olha, né? A gente sabe que tem criança com ansiedade, tem criança que está sozinha em casa, ou tem criança que está sendo abusada, tem criança que não tem espaço em casa, porque a casa é lotada, tem de tudo. Só que muita gente criticou a Viviane porque falou, você está falando de uma realidade o quê? Quem é que vai poder voltar à aula? Para as crianças voltarem às aulas, muitas crianças, elas vão ter que pegar o transporte público. Falou em rodízio, vai ter rodízio de professores, mas espera aí, rodízio de alunos, mas e os professores? Alguns disseram. O professor não vai poder fazer rodízio? Porque se há uma semana um grupo, parte da turma, e a outra semana outra parte da turma, o professor vai estar lá. Como é que vai funcionar isso? questões que estão sendo colocadas. A Viviane Sena também comparou, como tanta gente tem feito, ah, mas abre shopping, ah, mas abre salão de beleza, e não pode abrir escola? É diferente. É diferente, porque no shopping vai quem quer. É o que alega o grupo que defende a não abertura das escolas. No shopping vai quem quer, na praia vai quem quer, no salão de beleza vai quem quer, na escola não. Na escola, se volta às aulas regulares, etc., todo mundo tem que ir, e especialmente, de novo, os professores. É por isso que o sindicato dos professores está sendo muito contra. Porque são os professores que ficarão expostos. Né? E outra também, que foi muito também criticada, a Tabata Amaral, né, a deputada federal, que sempre também foi voltada para essa questão da educação, também muito criticada, porque disseram que ela, ela faz parte de uma comissão na Câmara dos Deputados, uma comissão de educação, e teve um encontro com o ministro da educação, né, que é o Milton Ribeiro, que, aliás, deu uma declaração também. Milton Ribeiro disse que por ele voltava amanhã, todas as escolas. que ele gostaria que voltasse agora, nesse fim de ano, para pegar o fim do ano, para que as crianças pegassem esse fim de ano e ficassem animadas para o ano que vem. Porque outra questão que se comenta, gente, é a evasão escolar. Tem muita gente com medo que muitas crianças abandonem a escola. abandone a escola. Uma porque não vão acompanhar, outra porque não vão ter condição de ir, outra porque perderam o ano, começaram a fazer outra coisa, não vão voltar para a aula. Para a gente entender como é complexa, né, a questão, né? Estou vendo aí tudo que vocês estão colocando, né? E aí não é fácil, né, gente? Você vê? Tem vários lados, né? E tem o lado das escolas também. Apesar que a maioria das escolas, sem ser as escolas infantis, porque essas dizem que a maioria vai fechar, já fechou, porque criança de dois, três anos que ficava ali, os pais tiraram, deixaram de pagar. Muitos pais que não podiam, né? As outras escolas fizeram um acordo a maioria. Mas também, se alguém perdeu o emprego não sei o quê, muita gente tirou o filho da escola. Então, a Tabata, para voltar na Tabata, foi acusada de ter ido lá conversar com o ministro para pedir a volta às aulas não sei o quê. Hoje, ela veio nas redes sociais dela falar que não, que não é nada disso, que ela não foi fazer nada disso. Enfim. Discussão muito complicada até a OMS, a Unicef, a Unesco, né? Que são braços da ONU, a Unicef e a Unesco, ligadas à infância, à educação, divulgaram um documento também dizendo que a volta às aulas deve ser uma prioridade na reabertura das economias. Só que a nossa realidade é tão diferente de uma realidade da Europa, por exemplo, é a Europa que está tendo problema. Imagina aqui. Imagina aqui. É?